You take my love for granted, I just don't understand it, no, I'm too good to you, I'm way too good to you You take my love for granted, I just don't understand it, here's go back to... Olá! Mais um vídeo aqui no canal! E sim, nós estamos no VEDA com vídeo todos os dias no mês de abril E não esquece de ir lá no meu Instagram, que é canal Andressa Martins, pra me mandar um comentário Dizendo o que que tu quer ver aqui no VEDA, que eu vou preparar pra vocês ainda agora, em abril Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma customização que tá super bombada Nos Instagram, nas gringas, nas meninas Tumblr, como as pessoas falam Que é aquele famoso sleep dress, que bombou nos desfiles Então a gente pode fazer de forma muito fácil, baratinha e vai deixar nossos looks muito estilosos Então o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de rendinhas, eu comprei essas rendinhas aqui por super baratinho Comprei lá no centro de Porto Alegre, então vocês com certeza vão encontrar no centro da cidade de vocês Ou armarinhos, lojinhas de vender coisinhas de aviamentos e coisas assim E uma camisolinha básica preta de setinzinho, que tem pra vender por muito baratinho por aí E claro, agulha e linha e tesoura Vamos lá? Então eu vou esticar aqui bem a minha camisola E aí com ela esticadinha assim, a gente vai pegar a renda e vai medir por toda a parte de cima da camisola Como a minha tem meio que esse formato em U, eu vou cortar em três partes Mas quem tiver uma camisola que seja mais retinha em cima, pode cortar a renda reta mesmo Aí eu corto de uma ponta, do meio e depois da outra ponta O segredo vai tá em deixar a renda um pouquinho pra cima da camisola, sabe? Não só onde tem tecido, mas com o que pega um pouco na pele por cima assim, sobressaindo do tecido E aí a gente vai pegar a agulha e linha e vai dar uns pontinhos Eu só vou dar os pontinhos nas pontas mesmo, eu não vou costurar toda a renda direitinho Vou só dar uns pontinhos mínimos, que já vai garantir que ela fique ali grudadinha Aí a gente vai olhando e costurando tudinho, fazendo com que uma rendinha fique bem grudadinha na outra Depois que tiver tudo costuradinho, tá pronta a parte de cima Vocês podem fazer a parte de trás também, mas eu só vou fazer na frente E aí a gente passa pra parte de baixo E aí na barra eu vou usar uma renda um pouquinho mais fechada do que a que eu usei em cima Mas vocês podem usar também a mesma renda E aí a gente mede ali certinho, com que faça o contorno de toda a barra Aí na parte da barra eu faço na frente e atrás também Ou seja, fazendo toda a volta na camisola E aí faz aqueles pontinhos também, eu fiz uns pontinhos bem espaçados E aí depois que tiver tudo costuradinho, as rendinhas bem presinhas, tá pronto o nosso slip dress Então é isso, amanhã a gente se vê no mesmo horário Mil beijos e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!